E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Manda um salve, se ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas data mesmo, só conta lá mesmo É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também se quer que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle É uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você Colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraça a asa Eu te indico como sair, a porta ser ventinha da casa A ser ventinha da casa, deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC, box tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave Bateu tua nave, mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, nunca em você que mostrou tua própria pervoteia Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha runa Já que já fez isso com a lesa do nome Nada é pior, é porque ele é pior Copiei com a palavra do pão, porque com ele me sentou duas em menor Segura, seu louco Esse cara eu perdi, eu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na pila Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para prender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade, como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me despreza Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Sobrou um dedo do meio, isso é zero Só que sem receio Que eu rimo por amor e não por fortuna Aí tem mais de direita Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro já sabe que esse rano é Lula Demorou, 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 demorou E sem papo assim Mato ele, isso é surreal É zóio de Lula, te mato estilo Charlie Brown Se eu te usar Lula é ponto indefritível Porque se fala pra porra Vai no caso eu sou meu líder Fora que é Lula, isso aqui é o procedente Já Lula é um Bolsonaro, isso eu nunca tento ver você Ai, tá bom, meu Deus do céu Que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É Lula no sol, estilo chorão Eu sou moderno Tenho meu Lula no sol E você ser o lugar do inferno Aê Para de ser insignificante Disse é arrogante Que se eu for pro inferno Eu gravo um feat com o cante Mas também vai Aê, aê, aê Sabe o que eu acho estranho Eu acho esquisito Que é capaz do cante escolher eu Mesmo ele ainda sendo mais burbido Nossa, olha a ideia dele Avaliando Não tô te entendendo o que esse cara tá falando Ele me chamou de boy E foi feliz Do jeito que você é arrogante É mais fácil ele escrever uma diz Aê Pô, 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 pô Só que você é tipo jogador de futebol Faz gol de jabolão E vou tomar seu celular Ou filho da teoraime Aê, aê Os nascem com dinheiro Os nascem com rima Vou tomar o selo lá Que sua mãe importou da China Aê Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Aê Falou de violone Esquece a mãe tá decorada No caso dessa aqui Esquece a sua levada Mas calma aí O que você falou A rua não tá turva Você falou jabulone Vaco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois Acho que faz curva É só que é segurar R2 Tinha acabado Tinha acabado Tinha acabado Tinha acabado já No final da batalha Tem folhinha aqui Isso na cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver no chão Porque você foi esnobe E depois você conta Para o barreto Qual o gosto do pute do pop Ei Pode crer Vamos falar que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou uma parada Só que nós somos dois tipos Diferente de ideia Sua ideia sem seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que você não obteve O gosto do pute do pop E o gosto de caminhada O mesmo tipo daquela Que tem no carteiro E eu não sei Quero que eu não tire a mesma caminhada do pop Mas nós dois viemos na favela A caminhada do pop É a organização maior do Brasil Minha função é bagunça ela É a minha família Então faça sua rima E paga sua vida Por isso que eu vim te dizer Eu vivo sem ter piscina A sua doida Eu vim foi De morrer e morrer Eu vivo Eu vivo Por isso é Desde pequeno Que eu faço isso Mano Igual junieta Você é igual Eu senti o gosto E veneno Nossa O pai vai organizar maior Você bagunça ela E eu não te aponto o dedo Você só esqueceu de negatar Minha função Quer ativatar Porque você mexeu com o teu brinquedo Só que você tem que entender Que eu sou exemplo Eu sou o seu brinqueco Só que a bandeira preta Da saiu do balão Já vai tempo É a minha parada Você tem que entender Que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo nenhum Vai falar que eu nasci um brinquedo A UEMINISTA E A LEI Por isso que agora Coroção Eu disse brilho Na verdade mano Eu te jogo pra plateia E aí você vai falar que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo da hora Vai ser o polício que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui Que eu grito Então por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé O que que eu tenho minha fé É o meu brinquedo O que que eu tenho minha fé É o meu brinquedo Saudade de verdade O seu talento não foi nao torio Sabe o que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas Novos ouvintes Por isso que minha receita tem requinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então Sabe o fato da economização Girações do Van Gogh Quero ver que eu sorrir quando ele estiver em cima do caixão Eu não sou Van Gogh Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho o que escutar Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada É isso que você quer falar Só que na minha frente não tem um pisor no gueto O girassol tá em cima do caixão E dentro do caixão não Corpo do Barreto Essa aqui é a parada Simão, tadinho Você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a flora esquerda Ela tá pendurada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que você vai parar no atoalho Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não pego atalho Eu não pacientei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quase até conheceu Então Você não pode falar que é a minha última batalha Porque não sabe nem por que nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem Não sou um homicida Porque diferente do sítio Quando eu rimo Eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida E também na sua vida Você tá ligado que na minha frente Você vai perder Entregue sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas eu sei pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse Sei porque eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser Eu já tá feio Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que não sou alunos como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada fatite Cada gutarite Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Calma, cara